Olá! Caros de Pintos, Porto a todo lado, treinos de marão. Hoje o treino vai ser um treino virado para o futebol. Estou a brincar. Vamos só aproveitar o campo de futebol. Vamos aproveitar o círculo do meu campo e vamos fazer três exercícios. Primeiro, vamos começar com burpees, a seguir cinco lombares e acabamos com dois agachamentos. Vamos então, aqui. Primeiro exercício, exercício em baixo, sal, extensão. Vamos seguir em Sprint, vamos para o meio. Fazemos um, dois, três, quatro, cinco, um, vamos para o outro lado. Faz um agachamento, dois agachamentos. A seguir, um pouco mais cinco lombares. E acabam. No burpee. Bem, três exercícios, um burpee, cinco lombares, dois agachamentos. Sete minutos, sete minutos, tentar fazer o máximo de circuitos seguidos. Ah, não se esqueçam aqui, também, de fazer corrida, se você está ali em Sprint. Se não conseguirem, é para andar um bocadinho a corrida. Os exercícios fazem com calma. Bons treinos, até breve.